Ela vai contar com exclusividade pra gente sobre o seu novo desfile em Petra. Petra? Como assim? Como é que a Helena vai e eu não vou? Ei, ei, ei. O que vocês estão vendo? Ô mãe, olha só! Eu sou a Helena Freitas e você está assistindo o Planeta. É, acabaram de gravar. Eu estava lá no jockey. Então, Petra, Helena, é o sonho de toda a vida? É, você vê como os sonhos podem ser realizados, ainda que demorem. Não é incrível? Então, Helena, como foi que isso aconteceu? Bem, eu fui convidada pra participar do Petra Fashion Days, que é um evento que vai reunir estilistas, modelos do mundo inteiro. E aí eu vou realizar meu sonho de conhecer esse patrimônio da humanidade, uma das sete maravilhas do mundo. E quem está organizando, quem está à frente disso é um amigo meu, o Osmar. Osmar? Osmar, seu traidor! Ô mãe, ele me prometeu um desfile internacional. Olha só como... Andam dizendo por aí que esse desfile vai ser sua despedida das passarelas. Como assim, Helena? Isso é verdade? A Mariana não gosta de falar de futuro. Despedida é muito menos. Último isso, último aquilo, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas quais são as tuas intenções? Intenção? Uma intenção é de fazer tantas coisas ainda. Mas eu prefiro dizer que eu vou continuar como modelo fotográfico. E fotografando também, eu mesma clicando, que é um projeto que eu tenho que eu deixei um pouco de lado, mas que eu quero retomar. E eu posso te fazer uma perguntinha de caráter pessoal? Ah, depende. E o neném, pra quando é? Bom, deixa eu dividir essa responsabilidade com o pai da criança, né? Com o pai da futura criança. Meu bem, me ajuda aqui. Olha só que exibido. Ai, coitado, mãe. Ai, coitado, nada. Ó, a combinação entre os dois. Então esse é o Marcos Ribeiro, empresário, marido da Lina, que vocês conhecem. E pra quando é, Marcos? Pra quando o trabalho do Charlo? Seu trabalho. O nosso. Quer dizer, mais o dela, porque o meu é feito aqui no Rio, mas o dela sabe como é sempre viajando. Aí fica difícil, né? Eles já estão se pegando. Conheço o tom do Marcos. Uma boa noite a todos e até o próximo Planeta Fashion. Ai, gente, dá o controle, vai. Cadê o controle? Eu não sei. Meu Deus, eu sou um palhaçada. Como é que ele faz isso comigo, eu acho uma filha da mãe? É, Helena é Helena, não tem pra ninguém. Mas um dia você chega lá... Para, estúpida. Para? Vai explicar o quê? Só pra quê? No quê? Não, 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 Luciana. Não, 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 Luciana. Que injustiça, meu Deus. Olá. E aí, tudo bom? Tudo bom? Nossa, chegou cedo. O maquiador só vai chegar daqui a meia hora. Ah, não, tudo bem, eu espero. Que eu acordei cedo mesmo e tava de bobeira em casa e decidi chegar logo. Entendi. Bom, tem água, café, uns biscoitinhos gostosos, fica à vontade, tá bom? Obrigada, valeu. I've got so much honey The bees have made Got a sweetest song Than the birds from the trees Well, I guess Lua A gente pode conversar um minutinho? Vai falar o quê, Osmar? Vai me pedir desculpas? É? Vai dizer que no próximo desfile você vai lembrar de mim? E aí você vai gozar com a minha cara? Você sabe o que você fez, não sabe, Osmar? Você sabe o quanto você me feriu? Você sabe disso? Eu tô com vontade de abandonar todos os meus sonhos, de abrir mão de tudo. O que você tá rindo, Osmar? Osmar, você tá rindo? Você tá rindo o quê? Da palhaçada, né? Do papel ridículo que eu tô fazendo. Você tá rindo da minha dor, Osmar? Você vai falar o quê? Ah, que eu sou mimada, que eu sou boba, que eu sou infantil. Eu sei que você vai falar isso. Aliás, todo mundo fala isso pelas minhas costas. Eu sei. Odeio você, Osmar. Odeio você. Aliás, não odeio, não. Eu tenho desprezo por vocês. Vocês todos. Você, vocês, esse grupinho aí, a Helena, todo mundo. Sabe por quê? Porque vocês todos, vocês têm medo da concorrência. É isso. Você sabe que se você me colocar, meu amor, não vai ter pra ninguém. Você tá entendendo, né? Osmar, para! Não me toca. Não me... Eu não quero mais saber de você. Eu não vou mais ouvir conselho de você, amigo. Não, não. Absurdo. Odeio você. Ai, sou boba. É isso. Como é que... Lua. Acreditar numa pessoa assim. Lucena. Para, Osmar. Lua, assina aquilo. O que que é isso? Não, é... Isso aqui é... Isso é um contrato pra você assinar. Ela tá em inglês. É pra você ir desfilar com a gente. Em Petra. Em Petra? Osmar, eu não acredito! Petra, Osmar, eu não acredito que você conseguiu! Amigo! Coelina com todo mundo, jura? Osmar, eu não acredito. Petra, Jordana! Vamos lá, assina, assina! Uma caneta! Caneta! Alguém tem caneta? Eu tenho caneta. Peraí, eu tenho uma caneta aqui. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Osmar! Minha mãe vai ficar louca! Osmar, eu... Ai, eu xinquei tanto, você... Passa a minha... Aqui! Não, não, não. Vai! Brincazinha! Meu Deus do céu, Osmar! Osmar! Bem, é segredo. Aqui também, né? Ai, os caras acreditando! Meu Deus do céu! Petra! Uh! Uh!